Olá, 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 você! Sim, você, que me escuta aí do outro lado. Parafraseando uma grande intérprete contemporânea, hello guys, it's me, João Pedro, no caso, porque eu não sou a Valéria Almeida, mas é isso, estou aqui quase seis meses depois, como se nada tivesse acontecido, com mais um novo episódio do Longe de Mim Criticar, o seu podcast para falar sobre séries, filmes, livros, músicas e entretenimento em geral. Eu queria ter voltado antes, o último episódio foi em agosto, e eu queria ter voltado a gravar bem antes disso, mas várias coisas aconteceram que me impediram de chegar até esse momento fatídico, então, para os meus cinco fãs aí fora, estou de volta, pelo menos por enquanto. Alguns pontos sobre esse novo episódio é que eu acho que já dá para considerar quase como uma segunda temporada do podcast, depois desse ato gigante, e eu mudei de casa, o que pode significar que existem alguns cachorros latindo ao fundo da gravação, e eu realmente não tenho como impedir os cachorros dos vizinhos de latir, mas vou fazer o máximo para que isso não aconteça. Outra coisa é que esse filme foi muito pessoal para mim em várias esferas, então, talvez em algum momento durante esse episódio isso se torne uma sessão de autoajuda, mas, é isso, eu estou bem, tá? Como já dizia a Karol Conká, e sim, estou me tratando. O episódio dessa semana vai ser sobre After Sam, o filme de 2022, que provavelmente vai ser um grande concorrente a melhor filme no Oscar, e também o melhor ator. Esses novos episódios, pelo menos alguns desses novos episódios, eles vão ser focados em filmes do Oscar. Provavelmente eu vou focar só na categoria de melhor filme, mas eu também não vou falar sobre todos, eu vou falar dos que eu assisti, e provavelmente só dos que mais me marcaram. A lista de indicados ao Oscar vai ser lançada dia 24 de janeiro, eu estou gravando esse episódio antes, então ainda não é 100% de certeza que esse filme vai concorrer de fato ao Oscar, mas existe uma grande possibilidade, ou pelo menos o Paul Mescal vai estar ali concorrendo a melhor ator. E sem mais delongas, vamos ao episódio, porque longe de mim criticar. Mas vamos falar de After Sam? O filme é dirigido e roteirizado pela Charlotte Wells, que escreveu esse filme baseado levemente numa história de vida própria. E é uma coisa muito pessoal pra ela, porque conta mais ou menos a mesma sensação que ela teve depois de adulta, sobre refletir sobre férias que ela tirou com o pai quando ela era menor, e as coisas que aconteceram da forma que aconteceram, e as coisas que ela achava que tinha acontecido de verdade. Então tem uma coisa de cunho muito pessoal ali dentro, e que é claro pra quem tá assistindo, de que é um projeto que vem assim, do coração de verdade, não é somente uma coisa pra ganhar dinheiro e fazer fama. Os protagonistas do filme são Caelum, que é interpretado pelo Paul Mescal, que já tá muito familiarizado em quebrar o coração da gente, porque ele é um dos protagonistas de Normal People, uma série que era pra ser de romance e drama, mas é uma série que vai pegar você, dar um soco no seu, da sua cara, e deixar você chorando em posição fetal. E também pela Sophie, filha dele, que é interpretada pela Frankie Corey. Provavelmente é uma das melhores atuações do ano, assim, sem zoeira, porque ela consegue ser uma personagem que tem a idade que ela tem, ao mesmo tempo que ela tem muitos momentos onde ela mostra uma maturidade muito grande, e tudo isso sem parecer forçado, sabe? Ela brinca na hora de brincar, ela fala sério na hora de falar sério, ela mostra as diversas coisas que ela tá entendendo, internalizando e descobrindo, sabe, nessas férias. É uma atuação muito bonita, é muito legal, e a química entre os dois é muito interessante também. Um dos produtores do filme, inclusive, é o Barry Jenkins, que dirigiu Moonlight, que foi o vencedor do Oscar, naquela situação maravilhosa com La La Land, e se a Rua Bale falasse, que também é outro filme pedrada dele. Duas coisas que esse filme também arrasa na criação, assim, é na fotografia e na edição, porque, novamente, na questão da edição a gente tá falando sobre reconstrução de memória e uma reconstrução de algo que aconteceu. Então a gente tem muitas brincadeiras com a questão de enquadramento, que aí vem da direção, né, sobre os personagens que se vêem através de telas, e através de espelhos, e através de gravações, e através de fotos. Então, eles, muitas vezes, eles estão se olhando através de outro tipo de mídia, de outro tipo de superfície. Então já mostra essa ideia de que existem ali coisas subentendidas, de que eles não estão ali 100% encorados naquele momento, novamente, pela questão de ser uma memória, entre aspas. E também, o ambiente é muito bonito, é, a situação, o hotel onde eles estão, é, assim, é um hotel que o Caelum pode pagar, que é uma das variantes que deixa ele mais fragilizado, digamos assim, durante a história. Ele não é tão rico quanto ele gostaria de ser, ou pelo menos ele não tem a situação financeira que ele gostaria de ter. Ele tenta passar uma coisa pra Sophie, mas, ao mesmo tempo que ele fraqueja nessa situação, ela entende, e fica aquela questão de que ele sabe que ela sabe, e ela sabe que ele sabe, mas ninguém fala nada. É tipo aquele episódio de Friends. Joey, eles sabem que nós sabemos? Não. Joey! Eles sabem que você sabem. Ah, eu sabia! Então, a ambientação na Turquia é muito bonita, os lugares que eles vão, a fotografia do filme que, às vezes, preza por ilustrar uma tristeza muito clara em um ambiente muito bonito, dá um contraste entre o personagem, e o local, sabe? É uma coisa que bate muito forte em vários momentos, e que deixa a coisa ainda mais melancólica e mais triste. E a edição fala por si só, já que, se não tivesse uma edição muito boa, esse filme podia ser muito confuso, sabe? Ainda temos um outro núcleo que é bem mais rápido, mas, ainda assim, ele se passa no presente, quando a gente vê a Sophie atualmente, e como ela está lidando com a própria saúde mental e com a própria situação dela no momento. É uma coisa muito rápida, mas é uma coisa que enriquece o filme, e a edição faz com que aquilo seja muito natural de se contemplar, sem deixar confuso ou sem deixar mal encaixado na situação. Uma coisa sobre esse filme é que eu assisti da forma que o Scorsese provavelmente me bateria, que eu assisti no celular, e eu ainda dividi esse filme em duas partes. Então, eu assisti uma parte no celular, aí eu não consegui terminar, e depois eu voltei e revi o resto. E isso acabou me fazendo ter que assistir o filme novamente, o que foi uma ótima experiência, porque quando eu assisti a primeira metade do filme no celular, eu não notei muitas das nuances. Eu achei um filme legal, mas eu achei, tipo, ok. Quando eu assisti a segunda parte, ainda no celular, eu já consegui prestar um pouco mais de atenção, e me bateu muito forte, assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu acabei o filme e fiquei olhando pra tela, e os créditos subindo, e eu tentando digerir o que tinha acontecido, e por isso eu reassisti novamente. E a sensação de reassistir o filme, sabendo basicamente de toda a história, enriquece muito, sabe? Não é aquele filme, porque assim, eu vi algumas críticas falando sobre como o filme é lento. E, de fato, ele é lento. Ele é um filme que fala sobre cotidiano, ele é um filme que fala sobre memória, e ele não tem pressa em mostrar aquilo, sabe? Ele leva o tempo que tem que se levar pra mostrar, pra contar o que ele tá contando. Então, muita gente pode achar o filme lento, mas, apesar disso, ele, em momento algum, se tornou arrastado, ou se tornou cansativo pra mim. Não é aquele tipo de filme que parece que passou cinco horas depois que você começou, e ele ainda não acabou, e que você olha no relógio o tempo inteiro, não. Como eu disse, a química entre os personagens são muito boas. As minúcias que você vai sacando enquanto o filme vai passando, também enriquecem muito a experiência. E quando você rever, é que você nota ainda quanto ele é capaz de te prender. Mesmo você sabendo da história, mesmo você sabendo o que vai acontecer no primeiro, segundo, no terceiro ato, ele ainda consegue te envolver muito forte. Então, eu tive uma experiência de assistir esse filme duas vezes, em três ocasiões diferentes, e da segunda vez que eu assisti, ele ainda me bateu muito mais forte. Isso porque tem algumas questões sobre esse filme que eu vou falar posteriormente, quando eu tiver spoiler, que é o foco dele na saúde mental, e o foco dele em enfrentar situações achando que você está superando, mas ao mesmo tempo sabendo que você não está superando, sabe? Quando você sabe que tem um problema e você acha que está arrasando com o problema, mas na verdade o problema está lhe arrasando. E o filme dá diversos momentos muito bonitos que ele ilustra isso, sem ser muito didático. Não que ser didático seja ruim nesse aspecto, porque saúde mental é um tema muito escanteado às vezes, e a gente acaba que precisa falar mais sobre para melhorar a questão de comunicação entre as pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele não é tão didático, ele é didático o suficiente para que você reveja padrões que até você mesmo pode apresentar, ou que uma pessoa que você ama pode apresentar. Esses padrões, eles são muito focados na realidade, de uma forma que eu me vi bastante, e isso foi legal e perturbador ao mesmo tempo. Mas para falar sobre esses padrões e para falar sobre essas questões, a gente vai para o segundo bloco, e no segundo bloco vai ter spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, bem, você pode parar aqui e voltar depois, ou se você não liga para spoiler de forma nenhuma, vem comigo que a gente vai falar com spoilers sobre After Sun. Bem, como eu já meio que dei a entender quando eu falei sobre o que é o filme, essa foi a última vez que a Sophie e o Kalon saíram de férias, porque pouco tempo depois, o Kalon faleceu. Novamente, como eu disse, essa história é meio que baseada na vida da Charlotte Wells, e eu não achei nada em lugar, assim, verídico para comprovar o que de fato aconteceu com o pai dela, então eu não vou levantar essa fofoca, mas a gente pode refletir sobre o que aconteceu com o Kalon no filme, que foi ele cometer o suicídio. Antes de eu assistir o filme, eu sabia que era essa questão de últimas férias de pai e filha, e as primeiras indicações que aconteceram ali, eu achei que ele estava doente, sabe? Eu achei que era uma doença que ele estava escondendo da Sophie, o que não deixa de ser verdade, mas não era a doença que eu imaginei que era, era uma doença psicológica. O momento que deu clique para mim sobre isso, o momento que eu entendi, esse filme tomou uma proporção muito mais absurda, assim, em questão de me reconhecer em alguns padrões. Isso porque já falei isso no meu Instagram, há muito tempo atrás, e eu acho que já falei também no meu canal no YouTube, o finado canal no YouTube, sobre como eu luto contra a depressão desde muito cedo, desde muito novo, e também há uma das variáveis que me impediram de voltar a gravar o podcast anteriormente, mas quando você vê essa questão de fora, ela é muito mais explícita, né? Assim, por exemplo, você vendo o filme, você entende o que está acontecendo, mas muitas vezes quando você sente, você não sabe o que está acontecendo, você não consegue dar nome àqueles sentimentos. E como muita gente acha, depressão não é somente tristeza, não é somente, ah, nossa, como eu estou triste, eu não quero fazer nada, porque eu estou triste. Não. Depressão é uma mistura de diversos outros sentimentos, e a ausência de diversos outros sentimentos também. É uma coisa muito mais complexa. E é basicamente a forma que o Calum se porta quando ele está só, e quando ele está com a Sophie. Ele fala em alguns momentos sobre como quando ele saiu de casa, ele não conseguiu mais se sentir parte daquela família, quando ele era criança, ele fala sobre a infância abusiva e violenta dentro da casa dele, com o pai e a mãe. Ele fala sobre coisas que você sente que aquilo ali está muito presente na cabeça dele, mas ele não consegue lutar, mesmo passando tanto tempo depois daquilo, e mesmo ele sendo um pai completamente amoroso com a Sophie. Porque tudo que ele tenta fazer é não mostrar a ela o quanto ele está sofrendo o tempo inteiro que eles estão juntos. E o filme toma algumas ações muito bonitas, como, por exemplo, a cena que... Isso porque quando o filme começa, ele está com o braço engessado, e meio que dá a entender que foi um acidente, mas nesse momento que ele está tirando o gesso, conversando com a Sophie, eles estão tendo uma conversa profunda, assim. E é um momento que ele meio que baixa a guarda, e a iluminação da cena fala muito. Ele está no banheiro, o banheiro está azul, está escuro. Azul meio que significa tristeza, de uma forma mais semiótica. E a Sophie está enquadrada no quarto, que é amarelo, que é mais claro, que é basicamente esperança. Então a gente tem essa dicotomia em vários momentos desses personagens. Quando ele fala sobre o aniversário dele, que não é algo que ele quer comemorar, mas a Sophie faz com que todo mundo bata palmas pra ele, e cante parabéns pra ele. E você sente a exaustão naquele cara, sabe? Você sente. Ele não... Com certeza ele queria sair chutando todo mundo, mas ele não faz. Justamente porque ele tenta dar a impressão a Sophie de que ele não está todo quebrado por dentro. Inclusive, essa parte do parabéns, ela mescla com um outro momento muito forte do filme, que é quando ele está de costas, sem camisa, e é uma imagem muito pesada, sabe? Você sai de um momento que era pra ser de comemoração, de um momento que era pra ser alegre, e corta pra ele lá, destruído, sabe? Chorando copiosamente. Aquele choro que ele não sustenta, ele não consegue respirar direito. E você só pode assistir aquela cena completamente desconfortável e querendo dar um abraço naquele homem. Também tem um trecho no começo, quase no começo do filme, quando ele está no barco com a Sophie e ele conversa com o cara, ele falando sobre como ele não imaginava que teria chegado àquela idade, sabe? É uma questão que bate muito forte em mim também, meu Deus. São poucas frases que ele fala que têm significados reais no quesito de ele falar sobre si, mas são frases muito cruas, são frases muito pesadas, e normalmente não são direcionadas à Sophie no quesito de, novamente, ele tenta proteger ela de algo que ela está sacando há muito tempo, sabe? Ela nota que o pai não está bem, mas, ao mesmo tempo que ele chega pra ela e fala, ó, você pode me contar o que você quiser. Eu estou aqui, se você beijar um menino, me fala mesmo, se você beijar uma menina, me fala mesmo, sair pra festa, viva e me diga, por favor, confia em mim. E não é a mesma confiança que ele mostra para ela, porque ele não fala. Tudo bem, ela tem 11 anos, é uma questão muito pesada de se falar com a criança, mas, ao mesmo tempo, demonstra como ele sente essa obrigação fazer com que a filha confie nele, mas ele não tem essa mesma confiança nela. no quesito de se abrir o suficiente. São momentos que você, quando assiste a primeira vez, você pode notar ou não, mas, quando você reassiste, eles tomam muito mais forma e muito mais intensidade. E eu passei alguns dias ainda pensando nesse filme, na forma com que eu fui atingido, sabe? Na forma com que é uma coisa que parece tão simples, se torna algo tão bonito e tão significante na cabeça da gente. Eu acho que dois momentos que me marcaram muito também no filme que são referentes à música, já que a trilha sonora desse filme ela é bem leve e ambiente, mas tem duas músicas em especial que fazem parte da história do filme. E a primeira delas é quando eles se juntam, quando a Sophie tenta convencer o Calum a cantar no karaokê, que era uma coisa que, aparentemente, eles sempre faziam, mas naquele dia ele não tá afim, ele não quer, ele não vai, mas ela vai, mesmo contra a vontade dele e ela canta Losing My Religion, que é uma música da banda Rem, eu acho, ou R-E-M, não sei dizer direito. Na verdade, eu conheço essa música por Glee, então tudo bem. Mas ela canta Losing My Religion, que é uma música que fala muito forte sobre como é sentir falta de algo, no caso, de alguém. E vários trechos dessa música, eles falam muito sobre luto de uma forma mais metafórica, falando sobre religião, entre aspas, mas que se encaixa muito na falta que alguém faz quando morre, na falta que você sente de alguém quando essa pessoa se vai. Então, a forma com que ele tá ali observando ela cantar de longe, não fazendo parte daquele momento, entre aspas, por escolha própria, e ela tá ali sentindo falta dele, cantando aquela... Sabe? São tantas variáveis naquela cena que me deixam muito... Me deixam muito feliz de poder ter assistido isso, sabe? São momentos que fazem valer a pena o tempo que você investiu em uma obra. E outra coisa, outra cena referente à música que existe é uma sequência quase no final do filme, uma das últimas cenas do filme, porque assim, durante o filme existem vários momentos de um Caelan dançando freneticamente em uma boate meio escura e umas luzes piscando e ele dançando de uma forma estranha e tal. E você vê que existe uma mulher que tá ali observando ele. Depois a gente descobre que na verdade é a Sophie adulta e no final a gente tem uma cena que, nossa, destroçou meu coração, que é eles dançando Under Pressure do Queen com o David Bowie. Putz! Meu Deus! E a cena ela se divide entre o Caleb dançando com a Sophie criança, então This is our last dance, como diz a música que na tradução seria Essa é a nossa última dança e ela dançando adulta com ele mesmo sem conseguir ter um contato muito direto, mesmo ela sabendo que ele não tá ali tecnicamente de verdade, já que é uma construção dela mesmo, mas intercala eles dançando criança e eles dançando com ela já adulta e o Caleb tá da mesma forma o Caleb continua com a mesma imagem que ela tinha de quando ela teve aquele último momento com ele É uma cena que, nossa senhora eu chorei eu já chorei da primeira vez que eu assisti e eu esperava que da segunda vez ela não fosse me pegar tanto mas ela me pegou e me deixou muito triste e eu preciso fazer terapia hoje em dia basicamente por conta dessa cena E é isso gente chegamos ao final do episódio sobre Aftersun um dos grandes filmes de 2022 pra mim e um dos grandes filmes que eu já vi na vida que toca em assuntos muito bonitos e muito sutis e muito importantes de serem tocados de uma forma que poucas outras coisas que eu já vi sobre o tema conseguiram abordar tem uma possibilidade muito grande desse filme ser indicado a melhor filme no Oscar eu creio que isso pode acontecer como também tem outras possibilidades de indicação como melhor ator pro Paul Mescal e também melhor direção pra Charlotte Wells eu não tenho certeza se isso vai acontecer como eu disse eu tô gravando esse episódio antes da lista ser divulgada mas eu tenho fé que isso vai acontecer eu não espero que ele ganhe melhor filme mas eu espero que ele seja pelo menos indicado porque vale muito a pena e se você ainda não assistiu no Brasil ele tá disponível pela plataforma MUBI você pode assinar a MUBI com meses grátis é só procurar aí tem cupom AFOLI e você pode fazer a inscrição no canal mesmo você ganha acho que 7 dias grátis e também na MUBI tem vários outros filmes maravilhosos você não vai se arrepender isso não é uma publi mas poderia ser então fica aí a dica de como eu consigo encaixar sutilmente uma publicidade no meu podcast pras marcas aí ficarem de olho novamente eu espero que vocês tenham gostado desse episódio provavelmente o primeiro episódio de uma segunda temporada do Longe de Me Criticar pode ser que eu suma mas pode ser que eu volte então eu espero que você esteja aqui caso eu volte se você gostou do podcast se você gostou do episódio não esquece de recomendar para os amigos e se você não gostou não esquece de recomendar para os inimigos vejo vocês semana que vem e até mais e aí e aí Tchau.